Fala meus amigos, você que me acompanha na minha página do Facebook, deve ter visto lá que eu postei um centra preto, falei que foi para um dono muito especial e alguns já mataram a charada, claro que esse dono aqui sou eu mesmo, um carro aqui que me encontrou, eu que sou o caçador de carros, poderia ter procurado um carro para mim, mas não estava procurando o carro para mim, aí esse carro que me encontrou, eu peguei ele para vender para um cliente, o carro estava tão bom, um centra tão bom, carro ótimo, que acabei ficando com ele, está tocando o celular aqui, pronto, voltando, então como vocês devem estar vendo aqui pelos vidros, está chovendo, eu quero mostrar o carro para vocês, mas essa chuva aqui vai atrapalhar, vou mostrar rapidinho, eu já entro de novo aqui dentro do carro, vamos lá, então está aqui, centrão, bonitão, ano 2007, modelo 2008, é um carro que eu nunca pensei que eu fosse ter, primeiro porque eu nunca fui muito fã do desenho do centra, se vocês forem ver uma avaliação que eu fiz de um centra 2011 prata, eu falo justamente isso, falo que essa traseira aqui não empolga, não sou muito fã dessa lanterna dele cromada, mas o carro em si é muito bom, isso indiscutivelmente o carro é muito bom, só nunca fui fã do design dele, e também a cor, eu não gosto de carro preto, carro preto aparelho, olha aqui, tem umas marquinhas aqui na porta, se esse carro fosse prata, essas marquinhas nem iam aparecer, mas como ele é preto aparece, então qualquer coisinha, qualquer risquinho já aparece, e também no calor, não é muito ruim, eu sempre falei que nunca ia ter um carro preto, mas está aí, é o que eu te falei, o carro que me encontrou, e quando o carro encontra a gente, não tem muito o que escolher não, é um carro que está muito bom, o único dono que ele teve antes de mim, cuidava muito bem dele, e fez revisões na Nissan, pode ver aqui os pneus, estão em ótimo estado, e são o Pirelli, então o cara que não mediu esforços para manter o carro em dia, vou passar aqui um outro carro aqui, vocês estão vendo, o carro inteirinho, bonitinho, os quatro pneus são novos, não são só os dianteiros, esse retrovisor aqui é uma desgraça, ele é muito bonito, o desenho dele, eu acho o desenho desse retrovisor muito bacana, mais bonito do que quando essa geração aqui sofreu um facelift, mudou para-choque, farol dianteiro, e o retrovisor passou a ser um quadradão, bem mais feio do que esse aqui, olha que estiloso, mas esse retrovisor aqui, por que ele é uma desgraça, ele não dobra, ele é encaixado aqui, não dobra, qualquer coisinha aqui, esse retrovisor vai para o espaço, e não é barato, retrovisor não é barato, já o outro que é quadradão, mais feião, ele dobra, então ele é, poderia, eles poderiam ter mantido esse desenho, e simplesmente com a articulação, as coisas que não dão para entender, vamos voltar lá para dentro do carro, bom, mostrar aqui dentro do carro, como vocês já viram lá atrás, a versão S, que é a versão intermediária, ela não tem acabamento de couro, é de tecido, porém, tecido de excelente qualidade, aqui é veludo, veludo espesso, vidro elétrico nas quatro portas, mas função automática só para descer, nem para subir, tem aqui o retrovisor elétrico, trava elétrica, esse volante aqui de couro com costura vermelha, eu pensei que não fosse original, falei, isso aqui não é, costura vermelha não é padrão de fábrica, até porque o meu sogro tem um Sentra 2013, um amigo meu tem o 2011, que eu fiz lá o vídeo, e a costura é preta, mas aí eu vendo uma avaliação no site do Best Cars, uma avaliação do lançamento desse carro, justamente 2007, né, tá lá a foto do painel e a costura vermelha, então, originalzinho, originalzinho, e é um carro que tá com 140 mil quilômetros, ó, em perfeito estado, olha aqui a quilometragem, é, eu não tenho medo de quilometragem não, meus amigos, eu não tenho medo de quilometragem, carro que o mercado não aceita, como é o caso do Sentra, tá aqui ó, 139, 281, né, é, claro, ar-condicionado, câmbio, CVT, rádio original, tem aqui computador de bordo, tá, só os dois botõezinhos aqui que não estão, que soltaram, se perderam, né, mas tem aqui um, um, um clipezinho que eu posso colocar aqui e funciona, né, é só pra mudar, aqui pra mudar pro CD e aqui pra mudar pro rádio, tranquilo, né, um negócio bem bacana aqui nos Sentras mais novos, eu não vi, é esse porta CD aqui, olha que bacana, ó, é original, é original, ele é com imã, né, tá vendo, ele tem aqui, ó, ele tem aqui o espaçozinho que, né, você encaixa ele aqui, ó, e com o imã ele fica aqui, bacana, né, é, os dois espelhos estão com a tampinha quebrada, né, chato, mas, ué, paciência, e é isso, ó, olha que tecido bonito, ó, olha que veludo bonito que tem esse banco aqui, né, eu nem preparei o carro pra fazer o vídeo, né, tá com esses papéis aqui de lava rápido, tá, ele não tá sujo, mas também não tá impecável pra poder mostrar pra vocês, bom, aqui atrás, ó, cinto de segurança de três pontos, inclusive, pra quem vai no meio, só não tem o apoio de cabeça, isso, mas tem aqui ancoragem Isofix, é um carro relativamente espaçoso, aqui atrás, é, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar aqui pra vocês o espaço das pernas, ó, o banco ajustado pra minha posição, tá aqui, espaço pra perna, razoável, né, é, não muito espaçoso, mas razoável, né, pelas dimensões do carro, da, a gente podia, alguém pode imaginar que tenha mais espaço, mas não, é isso, é, não tem teto solar, não tem os airbags laterais de cortina, só tem frontais, né, esses equipamentos só no, só no SL, né, inclusive o banco de couro, mas é isso, ó, é, uma curiosidade, é, eu também conheço muito bem o, também conheço muito bem o Nissan Tida, né, minha mãe tem um Tida SL, uma curiosidade é que eles não compartilham nenhuma peça aqui, impressionante, impressionante, eu, os dois vêm do México, mas eu desconfio que não, não dividem a mesma linha de montagem, se alguém tiver essa informação e puder passar pra mim, mas eu acho que não, porque geralmente as fabricantes, eles compartilham, não, né, botões, rádio, volante, alavancas, manoplas, botões, nada, absolutamente nada que tem nesse carro aqui é igual no Tida, tá, os botões dos vidros são outros, o volante é outro, a chave de seta é outro, o tabeliê aqui do painel de instrumentos é outro, o controle do ar-condicionado, o desenho dos bancos, difusores de ar, retrovisores, maçanetas, nada, nada é igual no centro, nada que tem no Tida tem no centro, é uma curiosidade, né, é, esse carro que eu sei que ele tem a plataforma do Renault Megane e o Tida tem a plataforma do Clio, não o Clio que nós temos aqui, já o Clio de gerações à frente do nosso, né, Clio que não veio pra cá, Clio que ficou só lá na Europa, é, mas é isso, um videozinho mais de curiosidade, mas pra mostrar esse carro que, esse carro que eu comprei e não vendi o Nissan Máxima, tá, não se preocupem, eu continuo com a Barcona japonesa, você que tá vendo esse vídeo agora e não sabe do que eu tô falando, procura aí no meu canal a saga do Nissan Máxima, da Barcona japonesa, o carro que eu comprei lá em Porto Alegre, é, mas como eu uso o carro muito no dia a dia, né, eu trabalho muito com o carro, a, o Máxima tava começando a abrir o bico, né, reclamando, tava começando a reclamar que eu tava usando tanto ele, né, barulhinho aqui, barulhinho ali e tal, então achei que fosse melhor, falei, não estava procurando o carro, mas como apareceu esse, falei, acho que vai ser melhor eu pegar esse aqui pro dia a dia, pois é meu amigo, você que pega aí, você que gosta de carrinho popular aí pro dia a dia, né, não é meu caso, porque eu sou o caçador de carros, e se você também pensa como eu, né, prefere um, um semi novo, um usado, mais completo, mais confortável, mais potente do que esses populares aí, caríssimos, pelados, contrate aí os meus serviços que eu vou ter o maior prazer em encontrar o carro certo pra você, é isso, um abraço e até a próxima!